Não, não, acho que não, influenciou porque foi pênalti, nosso time é capacitado e sabe jogar também com a Mendes, mas passou, nosso time fez um excelente jogo, o empate foi por detalhe, o que valeu foi um bom jogo que fizemos. O que você vai buscar agora, a temporada? Cara, tem grandes objetivos, tive a oportunidade de ser convocado duas vezes no ano passado, então tem a Copa América no Brasil que é um sonho, se eu quiser, fazendo um bom trabalho, ajudando meus companheiros aqui no Cruzeiro, vou buscar esse espaço. O que você espera, na verdade, desse elenco do Cruzeiro? Deu uma mudada básica, mas a base continua a mesma, a equipe continua forte, continuou se reforçando com algumas peças para o meio campo, para a lateral, como é que você está vendo esse grupo se formando e praticamente fechado na segunda, até o pessoal do Cruzeiro? É, eu achei muito pontual as contratações que o Cruzeiro fez, excelentes jogadores, jogadores objetivos, o elenco já bem forte, com poucas saídas, assim, que eu digo, os jogadores únicos saíram antes do Arrastaeta, o Manuel, o Ezequiel saiu também, o Bruno Silva, mas para a gente, um ano que foi de 2018, disputando vários torneios e bem, eu acho que, achei que o nosso...